é isso aí pessoal nós aqui mais uma vez do canal do avião trazendo dessa vez um pouso para você olha só na íntegra desse avião ele vai passar bem pertinho de nós aqui bem pertinho então vamos ver se a gente consegue fazer uma imagem bem legal para ganhar um like aí vamos lá vamos pôr atenção aqui no vídeo é isso aí pessoal não sei como é que ficou exatamente a princípio mas vamos torcer para que tenha ficado vídeo bem legal né procurei não tirar o zoom né mas procurei deixar de uma maneira bem legal bem diferenciada para a gente curtir bem de perto esse pouso aí que eu tenho certeza que valeu a pena aí você ter gastado uns minutinhos aí para assistir nosso canal tá legal e vamos ver se ele vai fazer aquela manobrinha lá atrás né vamos ver se vai fazer essa manobrinha ou se ele vai diretamente aqui para o estacionamento às vezes alguns vem aqui para o hangar alguns ficam lá mesmo no estacionamento olha só fez a manobra lá atrás fez a manobra lá atrás possivelmente ele vai esconder atrás dessa árvore a gente vai encontrar dificuldade para estar vendo se a gente consegue pegar um pouquinho mais para você tá olha pessoal procurei mudar de de posição para ver se pegava um pouquinho melhor para você e dá para ganhar um pouco mais de tempo nesse vídeo mas é ele se ajustou por lá mesmo eu creio que não vai vir para esse lado nosso aqui mas então a gente encerra então esse vídeo tá bom como sempre claro com essa visão panorâmica aqui do nosso aeroporto tá bom e a gente se vê no nosso próximo nosso próximo vídeo tá legal um abraço a todos então deixa seu like compartilhe com seus amigos e vamos curtir daquilo que tem de melhor aqui para nós